O mercado reagiu bem aos novos nomes indicados para assumir a presidência e o conselho de administração da Petrobras. A informação que chega do Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. O mercado financeiro aparentemente reagiu muito bem às novas indicações do governo para o comando da Petrobras. E em valor de mercado, a estatal teve um ganho de mais de 22 bilhões de reais nesta quinta-feira. As ações ordinárias com direito a voto e as preferenciais sem direito a voto subiram mais de 5% na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa do Brasil. Isso foi uma resposta positiva do mercado financeiro às indicações para a presidência e para o comando do Conselho de Administração da Estatal Brasileira. Para que você tenha uma ideia, em valor de mercado, a Petrobras, na quarta-feira, antes do anúncio dos novos nomes, valia algo como 441 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, após o conhecimento dos nomes, pulou para 463 bilhões de reais aproximadamente. Na quarta-feira, após o fechamento do mercado, o governo indicou para ser o futuro CEO, futuro presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. O químico industrial José Mauro Coelho, com passagens por EPE, por PPSA, e que até bem pouco tempo estava à frente da Secretaria de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia. Para comandar o Conselho de Administração, o conselheiro já tem assento no CEA da companhia, Márcio Weber. São nomes técnicos, na avaliação de especialistas do próprio mercado, pelo comportamento das ações nesta quinta-feira, que não tiveram influência política na escolha feita pelo Palácio do Planalto, pelo Ministério de Minas e Energia. Esses nomes devem ser aprovados na próxima quarta-feira, quando acontecerá a Assembleia de Acionistas da Petrobras. A principal pauta é justamente a definição e a formatação do novo Conselho de Administração da Petroleira Brasileira. Do Rio, Rodrigo Vioga.